...de fora do estado, ganhadora do prêmio Espora de Ouro, foi o Raide, a comitiva de Sergipe, que com 15 pessoas, vieram de Nossa Senhora da Glória para Arapiraca participar pela primeira vez da cavalgada. Eu gostaria de convidar os companheiros Nossa Senhora da Glória para receber o troféu Espora de Ouro. Receba a comenda Espora de Ouro pela participação na 14ª cavalgada de Nossa Senhora do Bom Conselho. A maior comitiva é de outro estado. Aí uma salva de palmas para o pessoal do Nossa Senhora da Glória. Boa noite a todos. Só tenho a agradecer ao participar de um evento tão glorioso e religioso igual a esse que a gente participou nos três dias. Então, a gente de Sergipe só tem a agradecer a vocês pelo apoio que vocês deram a gente. Muito obrigado. Aí, uma salva de palmas mais uma vez, pessoal do Nossa Senhora da Glória. Muito religioso, que eu achava que era uma cavalgada de farra, mas realmente é uma tradição religiosa, que eu achei muito bonito. E a chegada de Arapiraca é que encheu meus olhos mesmo. Muito lindo. Agora, uma maior comitiva do estado de Alagoas. Eu gostaria de convidar o seu presidente, que deu todo o apoio aí, o Elano, para receber. Foi os bridões, a maior comitiva da cavalgada de Nossa Senhora do Bom Conselho de Alagoas. Nós gostaríamos de prestar uma homenagem a uma pessoa que foi de uma coragem muito grande, foi de uma determinação e, acima de tudo, de fé. Saiu da cidade de Bom Conselho, fazendo o mesmo percurso que os cavaleiros fizeram, só que a pé, pagando uma promessa pela saúde de seu filho. Então, nada mais do que justo de prestarmos uma homenagem a essa pessoa, o meu amigo Glaucio. E eu gostaria do doutor Benedetto, seu sogro, que chorou ontem na igreja. Ai, meu genro, chorou de emoção. E o Bernardo está aqui, o Bernardo foi o fruto da promessa que Glaucio fez. Você é merecedor, Glaucio. Meus parabéns. Pode beijar, Bilbo. Não tem problema, não. Meu genro mesmo, eu não beijo não, mas ele me beija direto. Olha, Glaucio. E nós temos agora uma outra comenda. Uma pessoa que já está identificada com a cavalgada do Bom Conselho. Ele, sem ele, a cavalgada já não tem tanta graça, porque eu não sabia que um velho desse tem essa força toda, né? De estar correndo para lá, para cá, né? E eu gostaria que o coronel Silvio Brito fizesse a entrega da comenda, honra ao mérito, ao nosso querido sargento Brito. É, Número. Beijar, beijar. O coronel e o sargento se beijando. Que é isso, coronel? Cachaça. Se passaram dez anos que eu estou nessa cavalgada. E graças a Deus, a CESA reconheceu o meu trabalho. E me deu esse prêmio, honra ao mérito. Estou muito orgulhoso em relação a isso. Espero que a direção me convide para o ano, que eu tenho o orgulho de participar. É duro, é sacrificante, é suado, é estressante, mas é uma satisfação imensa. Mais uma vez, como eu costumo dizer, essa cavalgada não é só uma festa. Ela é uma festa, mas tem a parte religiosa. E eu já recebi aqui hoje à noite, depois que nós chegamos, alguns elogios da organização. E eu respondo o seguinte. A festa só é organizada porque os participantes são pessoas disciplinadas que, acima de tudo, não visa só a festa. Vê também a parte religiosa. Então, meu agradecimento, primeiramente, a Deus, a Nossa Senhora do Bom Conselho, a toda a diretoria da CESA, a todos os membros da CESA. E, finalmente, a todos vocês que participaram dessa cavalgada. Porque, minha gente, sem a presença de vocês, não existe festa. Então, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo ano, se Deus nos permitir. Minha noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço o passo na estrada, vejo a porta abrir Uma moço cor de carne, pura em sol azul Com o que na piscina do teu corpo E minha veneno, o mundo é pequeno, demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Sauda você Sauda você Sauda você Seus olhos de espelho Brilham para mim Teu fogo interno é um prazer O principal sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico panando pras paredes Até o ano me descer E até o ano me descer E até o ano me descer E que eu vou Eu acho que não é um prazer Eu acho que não é um prazer